Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Chega esse estalo, bolado, soldado, se liga parceiro, não improvisado Te mostra o pesado, aqui no botão, o que é o meu levado? Sabe por que? Aqui não tem o imbob, eu sou o MKS, represento o ritmo Então pega a visão, bagulho, tá doido, se liga, tô com o alto O que tá pesado, aqui no botão, o que é o meu parceiro, tu rima que eu tenho IPO de novo Sabe por que? Não vai ter chagota Você é muito fraco, mas na rima é eu que pego na resposta Então na moral, eu tô tranquião Então tá ligado no cristal, isso é sua e a distinção Sabe por que? Não vai ter aspecto Abrir sua testa, puh, ó, nasci em Minecraft Direito de resposta nesse que mude 45 segundos, seu filho Ah, Minecraft, rumo xeréca, rumo xeréca, rumo xeréca, rumo xeréca, rumo xeréca, rumo xeréca Aí, 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 aí Então você volta pro Minecraft no freestyle e você perde meu mano Você sabe, espero que interesse por que? Você não sabe o susto e o do confio, o seu tetaco é que eu tô lá de resposta, amiguinho Aí, mano na moral, eu tenho vacilo Como é que você pensa na resposta, pesando 30 quilos Aí, pequenininho pra caralho, voz de joada Quando chegou o rosto nessa ligada Sabe por que? O rimo tem limite Bochata pra caralho, parece um mãozinho da Peppa Pig Porra, chata pra caralho, meu mano e ninguém aguenta Sabe no cristalão que você não sustenta Nem o pra caralho parece uma burra banca Deixe, senta na preta ou senta na bronca Aí, aí, quando eu falei malda que a gente acompanha malda Sabe que agora você só se ausenta e se aposenta Por que não custa ele e você nem tenta Você é troco pra caralho, meu mano Então, vira o beat Mas pra aí que faz, que bom Ó, aí Cadê seu ataque, meu mano? Você sabe que agora eu chego rimando somente aqui improvisando Você é criança pra caralho Eu represento esse pedido de trabalho Por que não representa o bonde avançado na esquina Meu mano tá ligado, eu tô deixando botão de vitamina Mas não pegar uma mina Quando é que eu tô gravando que você sabe mandar rima aí, meu mano? Só que você é criança Você sabe agora a gente mata com essas esperanças Você não é O bonde vira na esquina Você é criança Eu sou o passando Pão de margarina Aí, meu mano, na moral Eu chego para você no especial Só que você só fazer rimando pagar pra meu mano Sabe que agora eu chego no instrumental E te mato, meu mano Na moral, eu chego meu fistyling improvisando Sabe que eu tô fistyling amaldonha Pra você fazer picu Se eu faz de topo até no mictório Aí, meu mano, porque você é uma arrogância Você ainda é criança Mas de suas esperanças Aí, meu mano, chega você perder a chia Amagreia o porcudo, meu mano Tu tem microcefalia Que resposta com a WMS 40 e faz de segundos Aí, meu Deus Se liga que fistyling é clorinhente que vou Sabe por quê? Aqui já acerta Eu quero 30 quilos Você presente É um quilo que te deixa Na moral, pega a visão Tu tá ligado? Vamos fistyling amaldonha Você está tendo na prominação Sua cirúrgia Na moral Tu tá ligado? É que bandeira encaixa o instrumental Sabe por quê? Não dá para não pegar o barbata Ligado? Vamos fistyling amaldonha Você chacota Sabe por quê? Larga o microfone, você vem tá comigo, eu sou criança, mas eu sou sujeito homem Tu tá em casa, tu tá em casa, eu quero pegar ninguém Sabe por quê? A criança rima, sua criança é o suficiente para atacar na sua vida Sabe por quê? É diretamente, eu pedi um de criança, mas pra tu, o tio já é o suficiente Primeira batalha da segunda fase, o rapaziano, o confronto é o seguinte MKS, Kimush, muito barulho para quem gostou mais da rima do MC, Kimush Para quem gostou da rima do MC, MKS MKS MC Kimush Marilho para o MC, MKS Marilho para o MC, Kimush Marilho para o MC, Kimush Marilho para o MC, MDK 45 não, é um e meio, né? De bate e volta. Ele tá sendo o MKS e começa a batalha, ele tá. Sabe por quê? Essa deu mais um, só que você é fulha, quer uma bomba, ela fica contra um. Você só tá fofando, fala que pega a mulher, mas você não tá improvisando, sabe por quê? Essa é brincadeira, qual foi a mulher que você pegou? A esquerda ou a direita? Aí, o perfeito é rio, a esquerda é a direita, te liga na futeira. Sabe por quê? Agora, agora feira, sabe por quê? A państwa family, a perna não é perfil. Ah, tá de sacanagem, anjo sou seu pesadelo. Falou que pegou minha prima, ela prefiou o teu dedo. As mina que cê pega é tudo larga meu mano, a palha de casa final E minha irmã tá tranquilo, entrou lá do centro, a dele foi parar lá na caveira do dragão! E aí 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 e aí, e aí e aí e aí e aí Criança só vai te procurando na minha criança, a esperança. Aí, esse é o aí, rapaz, esse é o propelimento, vai fazer o propelimento, vai fazer o propelimento, vai fazer o propelimento aí. Ué, meu mano, na moral, sente o freestyle com malícia, tá cortando esse boneco, quer ter pensão alimentícia. Aí, meu mano, na moral, esse é o ato, para de fazer freestyle, volta lá pro senhor Palato. Rapaziada, terceiro round, conforme vocês pediram, tá ligado, então o julgamento é direto e correto. Para ele ter gostado da rima do MC, ele me conhece. Para ele, para ele, fique inústria.